Hoje é sexta-feira, é dia de postar os cupons da GQT dos clientes. Você que comprou os produtos, parabéns, boa sorte, muito sucesso. Tomara que você ganhe os prêmios, os presentes aí da GQT no modalidade. Os cupons já estão aqui, já estão indo para o SBT. Vou postar nesse minuto. Obrigado, muito sucesso, gostoso. Até a próxima, até a próxima, no dia das maízes.